Música Gente, olha como eu tô princesa O que uns cuidados não fazem, né? Ei, olha aqui pra mim Olha aqui pra mim, meu amor Música Raçãozinha, um remédio de pulga É um comprimento só pra Pra rope Não precisa pros gatos O Rodrigo falou Ganhei uma bolinha Ganhei dois potinhos Aí eu comprei ração Um pouquinho, petisco Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau